O Belo Monte não tem nada de belo. Na verdade, é um empreendimento de destruição. Porque nós não estamos de que viver. Nós saindo daqui, ficar sem a nossa pesca, como nós vamos viver? Para ver como tem prova que nós morávamos aqui, que meu barraco até hoje está aí ainda, que nem vocês não vieram de Machado. Eu não acho que eu saí da minha ilha. Eu fui expulsa dela. O que eu tenho está emperrado aqui. Os ribeirinhos são pessoas que nasceram e se criaram na região do Rio Xingu. Elas não conhecem outra cultura além dessa. Por isso foi criado esse conselho de pessoas, para que cada um reconheça a família do ribeirinho, de onde ele veio, de onde ele morava, como ele vivia. Em cima do nosso mapa, já fizeram a revisão dessas áreas tudinho e constataram realmente que esse é um lugar certo no Iberimoral. Quando a gente está aqui, na realidade, a gente parece que nunca nem saiu daqui. Por isso que a importância do nosso assentamento, do território, está pedindo a gente voltar a essa vida que nós tínhamos antigamente. Porque falam assim, não, mas por que vocês querem voltar e morar perto? Porque toda vida nós moramos perto, toda vida nós vivemos assim, um ajudando o outro, um sendo vizinho do outro. E o rio é o mestre. Ele é o pai. E aqui é a mãe. Ninguém deve precisar de essas duas coisas. Então, o ribeirinho, o lugar dele é na beira do rio.